Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, que é a sentença de um vídeo do canal. Bom, tô aqui com outro vídeo de THC pra vocês. Bom, vou seguir o Price e o Techhammer, que esse Price me tem um Kinklob, que não é fora de minifuncas, que é o Karmus. Eu concentro essa questão da rei porque é com gols Eu não vou queixar o caos aí na descrição porque eu não tenho permissão dele E se eu queixar é o risco de eu tomar strike Em breve eu lanço a ver com isso que a nossa pescura com o Bob Sponsor galera ainda não está pronta Obrigado Obrigado Eu fui roubar e ele saiu a caixa em mim Não faça isto Vai pior, igual a cIFI é isso Muito bem Tсти A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL